Música Queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Estamos estudando um trimestre que está falando sobre a supremacia das Escrituras. E hoje nós estudaremos a lição de número 7, que tem como tema A Bíblia Transforma as Pessoas. O textual está na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Está escrito assim, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Verdade Prática A Palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A leitura bíblica em classe está em Hebreus, capítulo 4, versículos de 11 a 13 e ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6. E a nossa lição tem alguns objetivos. O primeiro, destacar que a Palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo, elucidar que a Bíblia anula os conselhos do mundo. E terceiro, expor que a Bíblia nos proporciona humildade. Mais uma vez comigo, professor Joás, muito bem-vindo. Estamos na sétima lição, metade do trimestre. O janeiro já se passou, estamos aí em fevereiro. E estamos adentrando aí a Bíblia Sagrada. Começamos lá na lição primeira, lição de número 1, a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a estrutura da Bíblia. E hoje chegamos como a Bíblia tem poder de transformar, como a Palavra de Deus é viva e eficaz. Uma das lições cerne aqui deste trimestre. A gente, certamente, no nosso hall de pessoas conhecidas, a gente consegue apontar para alguns e demonstrar isso na vida de algumas pessoas. Muitos de nós, até nas nossas vidas mesmo, a nossa vivência, o nosso estilo de vida, os nossos comportamentos, a nossa prática social, que é antes e depois do contato com as escrituras. Tem pessoas que, depois de conhecerem o Evangelho, tiveram radicalmente a vida transformada, modificada, coisa que não acontece com a leitura de outros livros. Então, essa lição é uma lição central do nosso trimestre e é muito importante. A Bíblia transforma as pessoas. E a gente consegue dar testemunho disso. A gente conhece pessoas que tiveram a vida transformada depois que conheceram a Palavra de Deus. Professor, nós vamos falar muito aqui no capítulo 1, que a Bíblia é a Palavra de Deus, a Palavra viva de Deus. E nós vamos falar no primeiro tópico, que a Bíblia é viva e eficaz. A Palavra de Deus é espada penetrante. E o ponto 3, a Palavra de Deus é apto para discernir. Resumidamente, é o versículo 12 de Hebreus 4. A gente tem uma analogia assim, muitas vezes a gente pega um texto, igual a esse de Hebreus 4, 12, e só lê esse versículo, esquece do contexto. O contexto desse versículo diz por que a Palavra de Deus é viva. E é muito bom a gente analisar isso. É, muito bacana. Bom, professor, nós vamos na nossa introdução e vamos discorrer a lição no tempo que a gente está proposto. E nós queremos chamar os nossos irmãos que estão conosco a participarem. E eles podem participar, deixando os comentários, dando algumas sugestões, isso é muito bom. Introdução. A Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Tem efeitos maravilhosos esta Palavra de Deus, professor. É uma evidência de todos esses atributos que a gente tem falado a respeito das Sagradas Escrituras. É uma evidência da inspiração divina, uma evidência da inerrância, da infalibilidade da Escritura. Essa é a evidência da transformação de vidas. É uma evidência irrefutável, incontestável. Você olha para algumas pessoas, você olha para o sujeito que não tinha uma vida social adequada, boa, chegou um sujeito que vivia entregue ao álcool, ao alcoolismo, a qualquer outro tipo de vício e perdeu muito com isso, perdeu emprego, perdeu família, perdeu um monte de coisa. E aí ele ouve o Evangelho, ele começa a abrir a Escritura e ele tem a vida transformada. Ele já não tem mais vícios, a família dele é restaurada, ele, diante da sociedade, parece um ser totalmente estranho àquele. Então, a gente consegue olhar para pessoas assim e a gente sabe que a transformação foi causada pelo contato com a Escritura. Isso é uma evidência da inspiração divina. Isso é uma prova de que não foi outro que inspirou a Bíblia. Foi o próprio Deus, o próprio Senhor, por meio do seu Espírito, do seu sopro. E como a Palavra de Deus tem respostas aos nossos questionamentos, Sr. Professor? Como a Bíblia é viva, ela discerne esses pensamentos, faz até a divisão da alma e espírita. Como a Palavra de Deus é viva, e a pessoa que tem contato com a Palavra de Deus, a vida é transformada mesmo. É por isso que transforma, porque é viva. Exatamente. A gente não consegue ver uma pessoa que teve contato com a Palavra e a Palavra entrasse na vida dele e que ele não foi transformado. Todos que tiveram contato com Jesus, tiveram contato com a Palavra de Deus, tiveram suas vidas transformadas. O fato é esse. Porque essa passagem de Romanos 12, transformação pela renovação da mente, o apóstolo diz por que essa transformação existe. Ele diz que é para que o homem seja capaz de discernir qual é a vontade de Deus. Discernir o que é bom, fazer essa distinção, discernir o que é perfeito, o que é agradável a Deus. Então, a pessoa que tem esse contato, que tem essa experiência bíblica, consegue compreender o texto de forma a aplicá-lo na sua vida, ela tem esse diferencial dos outros. Porque, diante de qualquer situação, ela tem o discernimento do que é bom, do que é agradável, do que é perfeito, do que é agradável a Deus. Aí ela vai tomar decisões mais acertadas, vai fazer escolhas mais sábias. Então, sua vida, logicamente, vai ser transformada por causa desse conhecimento. Então, isso é sensacional. Isso é muito bom. E o contexto de Abelos 4, 12, é o que a gente vai falar agora. Então, vamos entrar no primeiro capítulo. Tem muita coisa boa para a gente comentar aqui. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Ponto 1, a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Hebreus 4, 6. O autor aos hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Hebreus 4, 11. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva. Aí vem o versículo 12. Pois o Deus da palavra é um Deus vivo. E aí tem uma série de referências. Hebreus 3, 12, 9, 14, 10, 31, 12, 22. E mais uma série de versículos. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Aí, professor, a gente entende o porquê que a palavra de Deus é viva. Primeiro que o Deus, a palavra é viva. Isso aí é fato. Ele é eterno. E um princípio também é o próprio Deus, ele vela sobre a sua palavra para fazer cumprir. Agora, por que nós... Eu falei que tem muita coisa para a gente comentar. Hebreus 4, 12, que é o texto-áudio da lição, fala que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante. Por que o autor está lembrando que a palavra de Deus é viva? Exatamente com o intuito que nós ouçamos a palavra e obedeçamos a palavra de Deus. Por isso que eu falei que o contexto de Hebreus 4, ele fala da desobediência do povo de Israel. Por que eles não entraram na terra? Exatamente porque não deram ouvido a palavra de Deus. Aí veio o juízo. Sim. E o fato dela ser viva implica em dizer que ela é capaz de produzir vida também. Sendo palavra que saiu da boca de um Deus vivo. A própria Escritura dá testemunho disso. E nós somos indesculpáveis quando olhamos em volta. Nós percebemos isso também. Há um Criador e Ele está vivo. E Ele se manifesta nas coisas que Ele criou. E o texto de Isaías 55, verso 11, diz que ela é viva num nível que, quando ela sai da boca de Deus, ela não volta sem cumprir o propósito para o qual ela saiu. Ela é eficaz nesse sentido. Ela sempre realiza o propósito que Deus tem com ela. Então, como ela faz isso, implica em dizer que é para a bênção e para a maldição também. Ela é viva. Ela sempre vai cumprir o propósito. Então, quando um evangelista diz, por exemplo, Deus enviou o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, essa palavra é viva no sentido de quem não crê, perece, é condenado, já está condenado. Quem crê, vive, tem a vida eterna. Então, ela não vai voltar sem cumprir o seu propósito. Ela vem para iluminar o entendimento dos homens, para mostrar para os homens os caminhos que estão diante deles e dar a eles uma chance de escolher o caminho certo. Sem esse conhecimento, estamos todos perdidos, todos perecemos. Mas diante desse conhecimento, nós temos uma alternativa de vida. E ele disse isso já no começo da revelação. Eu ponho diante de vocês bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas. Então, a gente tem sempre essas escolhas diante de nós e é a palavra de Deus que nos ilumina o caminho que deve ser escolhido para que a gente viva mesmo, de verdade. Aqueles que não escolhem esse caminho vão continuar perecendo, vão continuar no caminho de morte. É, professor. E é bom a gente lembrar que o juízo faz parte da justiça de Deus. Você falou isso muito bem. De qualquer maneira, a palavra de Deus se cumpre. Ou na vida ou na condenação. Só que a opção de Deus para nós sempre é a vida. É. Tanto é que Ele nos ilumina o caminho da vida. Ele quer que a gente tome esse caminho. É só a opção. Se a gente olhar lá na lei do Deuteronômio, que é a repetição, Deus, o próprio Deus falou assim com o povo, ó, eis que põe diante de vocês dois caminhos, o da bênção e o da maldição. E Deus ainda até sugere ao povo escolher e pôs o da bênção. E Ele fala lá uma série de fatores entre o caminho da bênção e o triplo entre o caminho da maldição. Lá no Monte Jerizim, no Monte Eval, a maldição é bem extensa. É o caminho que a gente acaba percorrendo naturalmente. Ele traz a sua revelação de forma escrita e nos dá essa outra opção que é a bênção, que é a vida. É, só para a gente sintetizar isso aqui, alguém pode estar curioso, mas espera aí, está falando de que livro? Quem quiser acompanhar aí, pode olhar, Deuteronômio 28, são 68 versículos, 14 deles falam sobre as bênçãos e 54 falam das maldições. É a palavra de Deus. Fique à vontade em acompanhar. Ponto 2, a palavra de Deus é a espada penetrante. O texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. outra coisa também, não tem resistência, não tem muro, não tem sistema, não tem forma de governo, não tem nada que a palavra de Deus não consiga penetrar. O mais íntimo do nosso ser, ela consegue chegar lá e nenhum ser humano é capaz de oferecer resistência possível a essa espada, que ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Então, nós não temos resistência bastante para essa arma. e é uma arma que Deus usa não para tirar a vida, mas para trazer vida. Então, é impressionante o poder da escritura, o poder da palavra. Eu gostei dessa analogia, dessa comparação igual ou mais penetrante que qualquer espada. A espada, tem muita gente que pensa que a espada é só uma arma de ataque, mas é uma arma de defesa também. Pois é. E a palavra de Deus tem essa finalidade, ela nos dá suprimento para atacar, mas ela orienta quando a gente precisa recuar também. Isso é muito importante, professor. É. Muito bom. Bom, professor, dentro desses dois pontos aqui que a palavra de Deus é viva e eficaz, nós vamos concluir com o terceiro aí. Além dela ser viva e eficaz e penetrante, ela é apta para discernir. Eu acho isso aqui fantástico. A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espirituais são desvendadas. Ó, os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia, a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida diante de Deus. Toda verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. E esse texto tem Hebreus 4, 13. Logo depois a palavra de Deus é viva e eficaz. É interessante essa... O apóstolo Paulo usa muitos trocadilhos e lendo essa passagem de Hebreus parece que é alguém que estava muito perto dele e aprendeu a fazer isso com ele, usar esses trocadilhos. A palavra aí para discernir ela tem a ver com aquela prova que o Oribes ou o sujeito que está depurando qualquer outro tipo de metal ele usa, coloca o metal no fogo para provar. Então ele é provado, ele é investigado, ele é explorado. Esse discernir aqui é distinguir através da prova. Distinguir testando. Eu provo depois de testar, eu aprovo ou não. Então eu faço um exame jogando isso no fogo. Então ela... Qualquer um que está diante da escritura é como se estivesse diante de um espelho, digamos assim, onde tudo é exposto de alguma forma, não há nada a esconder esse espelho de Deus consegue discernir tudo, consegue explorar tudo e provar e testar tudo. Espera aí, essa atitude sua foi como? Isso foi baseado em que? Você fez isso com qual intenção? Isso tudo está exposto diante dele quando a gente abre a sua palavra. Então ela ela é apta para fazer esse tipo de análise, de prova, de discernimento a nosso respeito. E se nós formos honestos, quando a gente abre e vê o que está diante do espelho, a gente vê que não é grande coisa, nada, e que a gente precisa mais e mais contato com esse espelho para ela que vai como espada que é, aparando as arestas, tirando o que não precisa estar ali, e daqui a pouco a gente se torna pessoas mais palatáveis, mais agradáveis, mais provadas. E uma outra coisa, professor, parece que é um contraste do que você falou do fogo, mas a palavra também é comparada com uma água que limpa. Pois é. Vocês já estão limpos pelas palavras que eu vos tenho falado. Interessante que eu não posso pegar a palavra e apontar para o Joás, para o professor Joás e falar assim, você precisa disso. A palavra ela precisa, ela tem que fazer esse efeito em mim, eu tenho que julgar a minha vida. E a palavra ela tem esse poder de discernir, cada um discerne a si mesmo, pela palavra de Deus. Então quando a gente tem acesso a palavra de Deus, eu não posso aplicar a palavra de Deus em pré-julgamento, em um pré-conceito com outras pessoas não, comigo sim, eu devo. Se tiver que julgar alguém, julgue o cara do espelho, tiver que comparar, compare com o cara do espelho de antes e o de agora. É muito bom a gente falar disso porque nós precisamos fazer essa autoanálise. O texto de Paulo aos Coríntios, a gente lê todo mês na ceia, 1 Coríntios 11, 23, 11 e 28, examina-se, pois o homem a si mesmo. E examina como? Quem é que faz essa autoanálise, esse autoexame? Que exame é esse? É a própria palavra. Então é um momento bom para a gente falar sobre isso também, professor, porque ainda mais nesse mundo miserável que a gente está vivendo aí, de ter muitos filósofos, alguém que se acha importante ou superior que pode julgar os outros, é uma olhadinha no espelho. É muito bom isso aí. O cara do espelho é um cara bom para ser julgado, né? Não é? É muito bom a gente fazer essa análise, essa comparação. Professor, nós vamos dar um pequeno intervalo aí, segura aí, segura aí, tá? Nós vamos dar uma pequena pausa aqui e voltamos no segundo bloco com o comentário do segundo e terceiro parágrafo do terceiro capítulo dessa lição que é maravilhosa. Estamos estudando sobre a palavra de Deus. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas estamos falando da lição de número 7 desde o início estamos falando muito sobre isso que a Bíblia transforma as pessoas professor. E agora nós vamos falar sobre o capítulo 2 nós terminamos o bloco anterior falando como nós devemos olhar para o cara do espelho e é muito bom a gente fazer essa análise examina-se pois o homem a si mesmo isso é muito bom. Agora nós vamos falar do capítulo 2 que a Bíblia anula os conselhos do mundo. Professor, eu nunca vi uma lição bom, eu estou exagerando aqui, mas um momento tão oportuno para a gente falar isso como dessa lição. Como os conselhos do mundo estão suprimindo muitos crentes estão sufocando muitos crentes e eu vou até usar uma palavra que talvez pode soar muito pesada ao ouvir de muitas pessoas mas é porque não conhece a palavra de Deus. A gente tem que dar glórias a Deus pela vida do Douglas Batista comentarista dessa lição e pela CPAD que apesar de tantas outras críticas que vieram no passado está se reinventando está produzindo um material tão enriquecedor a gente precisa louvar a Deus por esses homens e graças a lições como essa a gente tem oportunidades de falar mais do que a gente já se dedica há tanto tempo que é a palavra de Deus e o pessoal da EBD então nem se fala então é uma lição muitíssimo oportuna a gente tem que louvar a Deus pelos responsáveis por isso chegar até nós e por falar nessa tradição professor que a igreja tem tem muita gente que essa semana mesmo estava comentando com alguns irmãos e a gente estava falando depois de um culto exatamente como muitas pessoas não valorizam esses estudos não valorizam o estudo da palavra de Deus hoje é muito fácil quando a gente quer estudar você tem livros você tem bíblias com referências você tem enciclopédia você tem dicionários você tem um monte de ferramenta você tem bíblia aí que você pode baixar nos aplicativos que você pesquisa por palavra já vem tudo organizado selecionado mas vamos falar de pelo menos uns 40 anos atrás quando a gente não tinha tanta ferramenta não tinha acesso a tantos livros e o estudo tinha que se debruçar mesmo tudo eu vou falar que a maioria dos livros que a gente tem hoje que a gente sempre joga algumas informações não são livros recentes tem muitos livros recentes bons mas a maioria desses livros que estão sendo reeditados ou publicados agora foram livros do século XVIII século XIX talvez até antes um pouco século XX e que houve um esforço muito grande por isso a gente precisa valorizar a palavra de Deus precisa valorizar esse compinho de informação que a gente tem porque não foi fácil chegar até aqui muita luta muitos obstáculos foram superados e hoje graças a Deus a gente tem a nossa EBD aqui tem sido bênção e a gente está aí nesses canais todos tem gente assistindo a gente de tantos lugares a gente vê lá quando a gente tem tempo a gente vê os comentários lá recentemente eu vi diversos comentários de uma irmã lá de Fortaleza irmã Nádia tem gente se você pensar que tem gente nós estamos gravando aqui tem gente lá no Ceará assistindo a gente é bacana é muito bacana e assim as coisas evoluíram para isso hoje nós temos mais oportunidade de expor a Bíblia mas também por outro lado nós temos pessoas mais assim acomodadas essa sede de buscar mesmo na própria escritura a gente tem buscado outros conhecimentos outras fontes e a gente às vezes tem deixado a escritura um pouco de lado isso é um problema eu aproveitei esse diante para a gente chegar nesse ponto em hora que nem foi combinado nem foi combinado por nós não por Deus acredito que Deus tem os seus propósitos que a Bíblia anula esses conselhos do mundo e um dos conselhos do mundo é roubar a Bíblia da igreja é tirar a palavra da nossa vida por isso tanto entretenimento igual a gente está vendo hoje porque a gente tem tempo para as mídias tem tempo para as redes sociais tem tempo para o lazer tem tempo para tanta coisa e não tem tempo para meditar na palavra de Deus sendo que ela é a nossa bússola é difícil a gente falar mas eu li uma pesquisa recente agora que é um número assustador professor que 70% da liderança eclesiástica nunca leu a Bíblia toda misericórdia é incrível isso mas pode começar a pesquisar que a maioria das lideranças espirituais a maioria de pastores líderes talvez nunca leram a Bíblia toda como é que faz então? a minha preocupação é o que está ensinando o que está ensinando para a igreja sofismas filosofias humanas ideologias humanas e assim você pensar no poder alienante das ideologias todas elas essa é uma das forças professor a gente precisa mais de Bíblia essa é uma das forças que o mundo vem como um rolo compressor vem de uma forma assim destruidora sobre a vida de muitas pessoas sobre a vida de muitas pessoas exatamente por não terem o conteúdo da palavra de Deus então esses conselhos do mundo essas ideologias sofismas e tantas outras coisas aí isso vem assim de uma forma destruidora mas é tempo da gente acordar e lembrar que a Bíblia anula esses conselhos e nos põe de novo nos trilhos rumo à eternidade é o que nós precisamos tem muitos crentes assistindo a gente muitos cristãos assistindo a gente crente é uma linguagem mais um pouco muitos cristãos uma linguagem mais ampla e assim o cristão ele precisa da escritura porque a escritura que vai nos dar o que os pais da igreja chamavam de regula fide ele é a nossa regra nossa medida a escritura ela nos dá os parâmetros para a gente viver em sociedade em família e tudo mais então a gente precisa da escritura a escritura deve fazer parte do nosso devocional da nossa vida diária ela deve ser aplicada a tudo no nosso cotidiano nossa vida em família no trabalho na escola tudo isso exige aplicação do que a gente aprende nas escrituras então se a gente o diabo já percebeu e ele a gente a gente percebe essa ação dele nos nossos dias que agora ele não precisa mais colocar aquela interrogação que ele coloca quando ele fala ele cita a escritura para Eva aí coloca uma interrogação não foi assim que Deus disse aí ele põe uma interrogação ele não precisa mais se colocar o se diante da palavra de Deus como ele fez com o filho de Deus Deus acabou de fazer de falar de fazer uma declaração importante esse é o meu filho amado aí o diabo vem se tu és filho ele coloca essa dúvida ele não precisa mais fazer isso o que ele tem feito agora é encher a gente de distrações coloca distrações aí o nosso dia está lotado a gente não tem mais tempo para ler a Bíblia a gente tem duas horas para ficar no Instagram a gente tem cinco horas para maratonar séries no Netflix na Amazon ou em qualquer outro streaming aí e a gente tem horas e horas para ficar olhando debates inúteis no Twitter e coisas desse tipo mas aí você não tem cinco minutos para ler a Bíblia então ele já descobriu a tática eficaz para nos tirar a palavra de Deus que sempre foi desde o começo sempre foi essa a ideia colocar a palavra de Deus em dúvida em suspeita agora não agora ele consegue tirar porque coloca tantas distrações diante de nós que a gente acaba dizendo que não tem tempo para a Escritura e o tempo é igual para todo mundo preste bem atenção nisso aqui você que está em casa muito bem atenção no que a Bíblia no que a lição está falando sobre a Bíblia anula os conselhos do mundo deixa eu ler isso aqui professor e a gente encerra esse comentário desse capítulo 2 as armas da nossa milícia Paulo esclarece aos corintios que as armas da nossa milícia não são carnais segundo Coríntios 4 desculpe segundo Coríntios 10 4 a seguir isso porque a nossa luta é de ordem espiritual olha professor não tem que lutar contra a carne e o sangue mas contra principados aí o ponto 2 fala da destruição das fortalezas a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno o líder das forças do mal é o diabo por meio do espírito de erro ele trabalha contra o reino de Deus para tanto se opõe aos valores cristãos dissemina o ódio desrespeito a vida corrupção imoralidade dentre outros males contudo o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo volta em 2 Coríntios 10 4 destruição de falsos argumentos isso aqui é o que mais a gente vê hoje a escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos 2 Coríntios 10 5 a Bíblia na versão almeida atualizada traduz como raciocínios falaciosos são premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade se aplica as ideologias anticristãs entre elas o ateísmo relativismo secularismo o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz e por fim a destruição de toda a altivez o poder do altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus a altivez se refere a toda a conduta que serve de oposição para a fé em Deus em suma não é falta da palavra de Deus tudo isso que nós falamos aqui não está na hora de a gente parar e repensar isso professor a gente já vem falando desde a nossa primeira aula que essa palavra é a verdade toda a verdade de Deus está contida aqui que ele quis revelar para a humanidade toda a verdade revelada de Deus está aí então sendo a verdade é disso que a gente precisa nesse mundo louco que a gente vive agora sofismas estão por toda parte a mentira tem se sofisticado a um nível assim estratosférico a mentira ela tem uma roupagem uma sofisticação nos nossos dias que um ouvinte desatento um leitor desatento ele acaba achando que aquilo é verdade um monte de coisas são ditas que fazem até um certo sentido e assim a pessoa acaba sendo envolvida com aquelas palavras e ela acaba acreditando naquilo mas quando você vai lá para a premissa a premissa é falsa então tudo que foi dito a partir da premissa é mentira então a mentira está num nível de sofisticação muito grande e isso tem abraçado ganho muitas pessoas é preciso voltar voltar a palavra voltar a verdade que aí essa mentira mesmo com toda essa sofisticação ela cai por terra porque mentira nunca tem poder de sustentar-se mentira tem perna curta ela cai um soprozinho da verdade ela desaba na hora eu já ouvi muitas palavras relacionadas a mim professor falando assim você é muito direto você não corta a volta e a gente não pode cortar a volta principalmente em relação a mentira você tem que ser curto e grosso então hoje professor o que a gente mais observa vamos falar assim em conceitos pastorais em gabinetes pastorais e tudo mais é a falta de conhecimento da palavra de Deus e é exatamente por aí é exatamente por esse por essa deficiência que o diabo acaba sedando algumas pessoas e cegando o entendimento deles e Paulo falou isso segundo Coríntios 4 4 que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que eles não vejam a luz do evangelho então a falta de revelação de iluminação da palavra de Deus na vida das pessoas causa cegueira espiritual e toda a altivez de espírito e aí que está o problema então um conselho para os irmãos aí para todos nós é que nós precisamos voltar aos ensinamentos da Bíblia e o mundo está aí com toda a força ensinando heresia falando coisas absurdas e muitos crentes estão trocando a luz de Deus por umas trevas mundanas exatamente por falta de conhecimento isso e eu encerro falando um negócio um texto de Jesus Jesus falou isso é raiz por não conhecer as escrituras e ele foi um pouquinho mais adiante professor e nem o poder de Deus isso é certo escritura e poder de Deus tem que andar junto isso é sério professor nosso tempo está encerrando aqui vamos lá a Bíblia nos torna humildes Deus aborrece a soberba Cristo é exemplo de humildade falei sobre isso no estudo bíblico recente agora a humildade é uma virtude cristã Deus aborrece a soberba a escritura declara que Deus resiste aos soberbos dá porém graça aos humildes isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos Tiago vem orientando isso Cristo é nosso exemplo de humildade a Bíblia registra que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus mas aniquilou-se a si mesmo tomando forma de servo Filipenses 2 versículos 5 até 8 ele deixou a sua glória e humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz mais uma vez prova a humildade e por fim a humildade é uma virtude cristã Cristo ensinou que para entrar no reino dos céus a pessoa tem que se portar com humildade Mateus 18 e a gente vê aquela cerimônia linda de Jesus aquele ato lindo de Jesus lavando os pés dos discípulos assim somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver professor nesse mundo tão prepotente que a gente está vivendo falar de humildade parece algo paradoxal se Jesus que é o nosso maior paradigma em todos os aspectos em todo qualquer assunto que você possa imaginar ele é o nosso primeiro e maior paradigma com relação a humildade não é diferente ele sendo Deus abdicou dos seus atributos deixou tudo lá no trono deixou tudo e foi se humilhando se humilhando se humilhando até a morte o pior tipo de morte possível né morte de cruz então ele enquanto esteve conosco foi o maior exemplo de humildade que a humanidade já teve então nós ele deixou exemplo para nós andarmos segundo as suas pisadas né então se a pessoa qualquer que seja ela diz que anda com Jesus essa pessoa deve ser humilde seja ele empregado ou patrão seja ele governador né ou governado então se é um cristão se anda com Cristo é impossível não não demonstrar humildade né se isso não está acontecendo esse cristianismo é colocado em xeque né então é uma virtude cristã e sendo uma virtude cristã é parte de quem o cristão é né é um tipo de atributo que todo cristão deve ter né é nós nós não podemos ser maiores do que ele 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 se dobrou ele né se rebaixou em muitos aspectos né então se a gente anda com ele a gente se diz servo dele amigo dele né irmão então a gente deve demonstrar a mesma humildade que ele demonstrou e isso é um desafio e nós não estamos falando aqui de humildade relacionada a roupa rasgar no sapato furado nós estamos falando disso nós vamos muito além tá não estamos fazendo não estamos falando de fragelos humanos nós estamos falando de caráter nós estamos falando de comportamento é mais moral do que social exatamente isso é bom de se lembrar porque tem muita gente que não tem nada e é soberbo e tem muita gente rico 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 milionário bilionário e que é humilde então não é social é moral por isso que eu disse que é um atributo é algo inerente à pessoa se você é uma pessoa cristã humildade é algo inerente é algo que faz parte da sua nova natureza de renascido em Cristo ótimo essa observação final é ótimo porque só a palavra de Deus tem esse poder de transformar a vida de qualquer ser humano só ela a gente a gente tem uma vocação né e andar como é digno dessa vocação é andar de forma humilde alguém pode falar assim professor ah eu nunca fui a uma igreja eu nunca e a gente a gente observa isso tem muita gente que não vê igreja que nunca pisou na igreja cristã nunca nunca foi igreja nenhuma e mesmo assim ele tem algumas características de pessoas crentes de pessoas que temem a Deus mas já parou pra pensar a influência da família a influência dos pais na formação a influência daquilo que ele já ouviu então isso não está ligado simplesmente ao fato de vir está ligado ao fato de ser sim todo cristão é sal da terra e luz do mundo né então o sal tempera conserva né dá sabor então o mundo sofre essa influência do cristianismo né se você olha pra uma pessoa boa ela provavelmente está cercada de cristãos é uma pessoa que age bem diante da sociedade né uma pessoa que você olha pra ela e fala é uma pessoa humilde mas ela é um ateu independente de religião você pode ver que ela sofre influência de pessoas que são humildes então e sendo isso uma característica um atributo de um cristão né então esse é o papel da igreja mesmo influenciar a sociedade positivamente né uma igreja em qualquer sociedade que ela esteja inserida se ela sair dali ela vai fazer uma falta enorme precisa fazer vai gerar um prejuízo se não acontecer aí né é igreja mesmo esse é o sentido de Deus pra nossa vida esse é o sentido de Deus professor que pena que o nosso tempo acabou mas se Deus quiser a gente volta depois com assuntos assim queridos chegamos ao final de mais uma lição queremos te agradecer pela companhia estudamos hoje a lição de número 7 que estará disponível em todas as nossas plataformas Deus te abençoe prometemos voltar se Deus nos permitir na próxima semana com mais um estudo da lição Deus te abençoe um forte abraço e até lá e até lá